Eu sou o Carlos Teixeira, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu segundo canal de hoje, galera. No vídeo de hoje, iremos falar de Rafael Veiga. Rafael Veiga, pra quem não conhece, pra quem não sabe, é um jogador de futebol do Palmeiras. Que é o camisa 23 do Palmeiras, é isso mesmo. E hoje iremos falar do Rafael Veiga apenas em 10 minutos de vídeo. Então, mano, já se inscreva-se no canal se você não for inscrito. Deixa o like, se inscreva-se no canal, comente o que você tá achando do vídeo. Deixa o like, se inscreva-se no canal, comenta aí o que você tá achando do vídeo, do vlog, sobre o Rafael Veiga. E aí, mano, é, cara, eu vou falar um negócio já pra você já no começo do vídeo. Que o canal que a Ontem cheira de óleo e ver a silva tá numa fase que é uma crise. E o que é essa fase que é uma crise do canal? Vocês não tão vendo os vídeos. Eu sei, eu sei que não dá tempo de ver os vídeos, né, quando sai. Quando sai os vídeos, né, do canal, né, vocês não tem tempo de ver, né, e tal. Mas, mano... Mas, mano, sei, sei, vocês tem que ver, mano, sei, sei, tem que ver, molecada. Porque, pô, cara, vocês são inscritos do meu canal. Vocês assistem os meus vídeos. E, mano, se você não viu esse vídeo aqui que é react parte 2 terminando de reagir, Bordes e desde não pode ir para melhores momentos, pô, tá com zero visualização que eu fiz. E eu já fiz ele há 15 horas. Há 15 horas atrás. 15 horas atrás eu fiz esse vídeo. Teve esse que eu fiz há 22 horas atrás, que é Sobrevivendo no Mundo Sobrevivência, episódio 10 da terceira temporada da série de Minecraft. Tem um react reagindo a Reinaldinho, que é fazendo... Que é ele fazendo uma bola feita de bolinha, pula, pula, muito bom. E tá com zero visualizações. Tem esse aqui, que é um... Que é o terceiro episódio da série de eu reagindo... A série de animações esquecidas. Dois mamais, né, que eu já vi. Mas, mas, depois ficou sem visualização. Aí tem esse aqui, que é... Qual era o pior youtuber? Que ninguém viu também. Tem esse aqui também, que é... O meu top 3 de animações... Que eu gosto. Que eu mais gosto. Ninguém assistiu. Agora tem esses dois aqui, ó. Gameplay jogando Dreamling Associa 2024, parte 7. E um vídeo sobre o Harry Kane, um jogador de futebol inglês da Inglaterra. Que vocês também não vendo, mano. Rapaziada, pelo amor de Deus. Tá saindo um monte de vídeo incrível aqui. O canal pra vocês. Por favor, vocês não tão, é... Vendo. Não, molequeada. Não, gente. Não, rapaziada. Cês tem que ver. E se vocês não... E, mano, se vocês... Não vê... Eu vou estar entendendo que vocês não tão mais gostando do canal. Tá, mano? Deixa o like. É, deixa o like. E o canal tá com quantas visualizações? Ela tá com 94.8867 visualizações. Não deixe... Mano, cês tão, é... Peorando com a canal ainda. Se vocês não tiverem assistindo o YouTube... Vai, vai, vai entender que você não quer mais ver mais esse canal. Tá, mano? Deixa o like no vídeo. Se inscreva no canal, mano. Mano, mano. Eu quero bater essa meta a 400 inscritos. Eu quero bater essa meta desde o ano passado. No final de 2023. Não consegui deixar pra... Mano, mano. Gente, gente. Vai bater essa meta em janeiro? Não deu. Em fevereiro? Eu acho que... No final vai dar. Mano, pelo amor de Deus. Então, mano. Vamos, vamos. Vamos começar esse vídeo de eu falando sobre... O Rafael Veiga. Então, deixa o like. Se inscreva-se no canal, mano. Os 400 e 200 inscritos. Deixa o like. Me siga no meu Instagram. No TikTok. Só queria falar que o canal tá em crise. Só por vocês não tá assistindo os vídeos, tá? Porque se você não vê... Porque se você não tá vendo o canal... É porque o canal tá com crise. O único vídeo que vocês assistiram... Que tem só três visualizações... É o episódio seis da série... Me dá um beijo. Não é que... Saiu há quantos dias atrás? Há sete dias atrás tá com três visualizações. É esse até mais, viu? Mas tudo bem. Então, enfim. Vamos ao vídeo, então. Aqui, agora vamos começar, então. Rafael Cavalcante Veiga. É um futebolista brasileiro que atua como meia atacante. Atualmente, joga pelo Palmeiras no início da sua carreira. O jogo nas categorias de base de vários clubes concorrentes de São Paulo. Até chegar ao Aldax. Que é o time carioca do Rio de Janeiro, né? Pois é. Wikipédia. Nascido em 19 de junho de 1995. Idade 28 anos. Mora em São Paulo, né? Equipes atuais. Sociedade Esportiva Palmeiras 23. Seleção Brasileira. Porque, né? A gente tem fortes informações que ele pode ir pra Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2000. Datas de entrada. Janeiro de 2018. Ou seja, ele começou a jogar no Palmeiras em 2018. Clube Atlético Paranaense em 2017. Sociedade Esportiva Palmeiras. Mas... Ele tem... Ele tem... Basicamente é... Um ponto... Quer dizer, um metro ponto... 76 metros de altura. Peso 75 quilos. É... Clube atual Palmeiras. Nome completo. Rafael... Cavalgante... Veiga. Qual é o Rafael Veiga isso? Pô, ele é um... Jogador de futebol brasileiro do Palmeiras. Que é meia atacante. E que... Começou a jogar no Palmeiras em 2018. Né? E ele é um... Bom jogador. Se ele fosse do São Paulo, ia ser... Incrível demais. Esse... Oh! Olá, galera! Seria muito bom. Mas cara, o Rafael Veiga foi um bom jogador. Um jogador muito bom. Mas eu acho o Wendrick é mais melhor. Né? O Wendrick... É bravo, bravo, bravo. Nem criou. Nenhum jogador de futebol mais. E tipo... Uma coisa, né? Tipo, também o... Palmeiras, ele... É um time que eu acho mais ou menos... E por que eu acho mais ou menos? Porque eu acho, mano. Eu acho, tipo... Mano, eu vou falar os quatro times que tem em São Paulo. São Paulo, Corinthians, Santos e Palmeiras. Ah, e tem outros. Bragantino, Ponte Preta... E... Não, e... Ituanoé. Sim, Ituanoé. Inter de Limeira. Que, inclusive, hoje tem jogo de São Paulo. E o São Paulo vai enfrentar o Inter de Limeira. Limeira. Aí... Deixa eu ver outro. É... Mirassol. Morro Horizontino. É... E vários outros times. Paulista de São Paulo. Ah, Santo André também. Santo André também. Muito bom também. E tal. Mas, mano. O que tem que falar sobre o Rafael Feige é isso, cara. Ele é um jogador do Palmeiras meia atacante. Do Palmeiras. Que começou a jogar em 2018. Mas, mano. Eu acho ele no Palmeiras bom. Mas, pô... Eu acho o Palmeiras um time mais ou menos. Mais ou menos. São Paulo. É incrível. Porque é o time do meu coração. Mas, eu toço pra ele. Desde pequeno. Porém, vocês eu acho bom. Palmeiras. Mais ou menos. Santos. Até. Legal. Agora, Flamengo. Não vou nem falar. Acho que eu mais odeio. É isso. Fui. Tamo junto. Tchau. Tchau.